Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer já embarcou a caminho da Alemanha, onde participa da reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Durante a viagem, Michel Temer também tem um encontro do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de reuniões bilaterais. Em sua conta do Twitter, o presidente falou sobre a viagem. Eu estou em viagem para me reunir com os presidentes do BRICS, que são Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia. E com o grupo de presidentes mais influentes do mundo, o chamado G20. Viajo para fazer o que tenho feito durante todo o meu governo. Defender a abertura de novos mercados, a nossa economia e os interesses do país. O presidente também aproveitou para falar sobre as medidas que vem tomando para colocar o Brasil nos trilhos. Tivemos a excelente notícia de que o superávit na balança comercial brasileira deste semestre foi o melhor dos últimos 29 anos. 53% de crescimento se comparado com o primeiro semestre do ano passado. Aumento na qualidade e na quantidade. É um prenúncio claro de que logo, logo o aumento do emprego será ainda maior. O presidente Michel Temer lançou o novo FIES com 300 mil vagas para 2018. 100 mil destas vagas vão ter juros zero para alunos de baixa renda. Segundo as mudanças anunciadas durante a cerimônia, a partir de 2018 os estudantes terão mais opções de financiamentos. Com isso, o número de vagas ofertadas por ano vai aumentar. No total, o governo vai garantir 300 mil vagas. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que agora as universidades serão responsáveis por bancar os custos com as taxas bancárias para os empréstimos. Com isso, a economia para a União será de 300 milhões de reais, segundo o governo. Mendonça Filho anunciou também mais 75 mil novas vagas já para este ano. Consagrando uma oferta global para o ano de 2017, de 225 mil contratos neste ano em curso. O novo FIES será dividido em três modalidades. Na modalidade 1, para estudantes com renda familiar mensal de até três salários mínimos, o aluno começará a pagar as prestações de até 10% de sua renda mensal. As 100 mil vagas terão juros zero. A segunda faixa do FIES terá, para o ano que vem, 150 mil vagas centradas na região norte, nordeste e centro-oeste, que serão ofertadas a alunos com renda familiar mensal de até cinco salários mínimos. Para o chamado FIES 3, serão 60 mil vagas. Também para estudantes com renda familiar por mês de até cinco salários mínimos. Desta vez, os recursos virão do BNDES e dos fundos de desenvolvimento regionais do norte, nordeste e centro-oeste. Somente a correção pela inflação e juros algum para o estudante pobre que precisa acessar a universidade ou um curso superior no nosso país. É algo inovador, ousado e importante. Além disso, o aluno vai saber, ao firmar o contrato, o valor total do empréstimo, ao contrário do que acontece hoje, em que há renovação semestral de acordo com o reajuste das mensalidades. A ideia, segundo o governo, é dar mais transparência aos contratos. As mudanças, segundo o governo, são uma forma de viabilizar o programa que possui um índice de inadimplência que gira em torno de 46%. Para o presidente Michel Temer, o novo FIES vai garantir um programa mais eficiente e voltado a quem precisa. O FIES tem ajudado a democratizar o acesso ao ensino superior. Portanto, o que fazemos é criar um FIES mais sustentável, talvez mais efetivo, um FIES mais eficiente e voltado sempre, naturalmente, para quem mais precisa. O cronograma desta edição do FIES deve sair na próxima sexta-feira, amanhã, no caso, quando será aberto o período para a emissão dos termos de participação no programa. O FIES ajuda estudantes que não têm condições de arcar com os custos do ensino superior. O estudante John Matos está no último semestre do curso de jornalismo, faz estágio em uma empresa de comunicação. Ele aderiu ao financiamento estudantil bem no início do curso e garante que, sem ele, não conseguiria formar. Foi a única forma que eu encontrei de continuar realmente a estudar. Felipe Gomes da Silva perdeu o emprego e, por isso, teve que abandonar a faculdade de Direito por um ano e meio. Mas só conseguiu concluir o curso graças ao financiamento estudantil. O curso que eu faço é um curso de uma grande proporção. E o FIES me proporcionou terminar um curso dessa magnitude radical de Direito. No segundo semestre deste ano serão ofertadas 75 mil novas vagas para o financiamento estudantil. E para o ano que vem serão 300 mil, sendo 100 mil a juros zero para o estudante. Uma outra novidade nas novas regras do FIES é que o estudante vai saber o valor total do financiamento no ato da adesão. Com isso, não precisará mais renovar esse financiamento a cada semestre. O governo também está preocupado com a inadimplência e o endividamento do estudante. Por isso, o aluno não vai mais poder comprometer além de 10% do seu rendimento. E em caso do estudante concluir o curso e não tiver como quitar a dívida, ele vai continuar pagando as parcelas do financiamento. Se a gente faz a seguinte pergunta, olhando para os dados da PNAD. Qual é o percentual de pessoas no Brasil que tem educação superior e não tem emprego, não tem emprego formal, não tem renda formal? Isso é em torno de 25%, 27%, que será exatamente a taxa de inadimplência programada nesse novo FIES. Então o risco disso acontecer, da inadimplência ser muito alta, vai ser baixo. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho